Alô, alô, Mop Top na área. Agora é a nossa vez de atrapalhar o seu domingo e fuçar o baú da MTV. Cara, tem dois anos que a gente estreou na MTV. Essa semana, né? Fez dois anos? Acho que é. Vamos lá. Dois anos, roda aí. Mop Top é a banda de rock do Rio de Janeiro. A gente tá junto há quase dois anos. Eu sou Gabriel, voz e guitarra. Rodrigo, na outra guitarra. Mário, bateria. Daniel no baixo. Cara, a gente tenta fazer um rock low-fi. É um rock básico. Tem muita influência do punk. Um pouco de new wave. Um pouco de rock clássico. A gente gosta de dizer que é música pra subar. Música pra cantar no chuveiro. Enfim, é isso aí. Se puder, entra no site moptop.com.br. Tem as músicas lá. Rock and Roll. Acabou. Distante. Distante. Dormir aqui. Cara, eu acho que eu ainda tenho, eu tava usando essa camisa hoje, né, cara? Pois é. Você lavou algumas vezes, Gabriel? Eu sabe que eu lavei. Lavei algumas vezes. O Curie eu acho que tá com o mesmo casaco até hoje. Não, aquele casaco é aquele que eu... Era teu perdiz, mesmo? É, mas é. Você perdeu, Nathana. Sei lá, cara. E esse clipe aí, cara, é nosso... Deu um clipe do Rock Acabou, cara. Esse é a gente mesmo que fez. A gente que montou essas listras todas aí. A gente não. A gente não. Eu, meu Deus, meu Deus. Eu ajudei, eu ajudei. As quatro listras dessas que são minhas. As estão fora de quadro. É, que seja, mano. Eu ajudei a montar, cara. É verdade. Isso foi um trabalhão. Matheus Araújo, grande parceiro que fez esse clipe. Tão bateram, toca pra caramba. Você bateu, saca, conta a camisa de 78, né? Eu já tenho até hoje. Tive que cortar a manga porque tava radioativa aqui embaixo.